Então você quer trabalhar no Google Ads como afiliado, mas ainda não sabe qual produto divulgar, se é um produto físico, se é um produto digital, você está se sentindo perdido? Se você ainda não tem uma orientação qual é o melhor produto para poder divulgar no Google Ads, fica tranquilo que nessa aula eu vou te apresentar um passo a passo simples para você ter ROI no Google Ads trabalhando como afiliado. O mais importante de tudo é a escolha do produto, porque não adianta você ter tráfego se você não tem uma boa oferta, ou se você tem uma boa oferta e você não tem tráfego. Esses são os dois maiores problemas para qualquer afiliado, ou é um problema de tráfego, ou é um problema de oferta. E eu quero realmente te ajudar aqui nessa aula de você escolher o melhor produto para você começar como afiliado. E eu recomendo para você escolher um produto que pague para você acima de R$100 de comissão. Eu pessoalmente não divulgo nenhum produto que pague R$10, R$15, R$20, R$30, R$50 até R$70. É só de R$100 para cima. Sabe por quê? Porque você pode estar falando com Google Ads, com Facebook Ads, com qualquer outra plataforma de tráfego. O algoritmo da plataforma de tráfego, ele precisa passar por um tempo de aprendizado, até poder entregar a sua oferta para o público ideal. E até esse processo de aprendizado acontecer, geralmente passam 7 dias. E você vai precisar arcar com os custos de aprendizado da ferramenta. Seja no Google Ads ou no Facebook Ads. E não adianta você divulgar um produto que te paga R$20, R$30, R$40, R$50, R$70 de divulgação. Porque senão você não vai ter um ROI positivo. Você vai ter um ROI negativo. Porque existe um custo de aquisição. Um custo por venda. Então se você vai divulgar um produto de R$150, R$200, R$300 e te paga R$100 de comissão, geralmente você vai pagar R$50 por esse tráfego e você vai ganhar R$50 por 100% de lucro. 100% de lucro, isso está excelente, está maravilhoso, está incrível. Mas geralmente não é bem assim. Você vai ganhar R$70, R$80, R$90, tem em casa até mesmo 200% de lucro. Então não compensa você iniciar a sua divulgação no Google Ads com um produto que não paga aí menos de R$100 de comissão. Tem que pagar mais de R$100 de comissão, por exemplo, para mim começar a apertar o botão no Google Ads de criar a campanha. Senão eu nem começo. Não vale a pena você trabalhar com produtos que não pagam mais de R$100 de comissão. Eu gosto pessoalmente de trabalhar com produtos que pagam acima de R$150 de comissão. mais R$100, já está ótimo, já dá para iniciar o trabalho. Fala galera, beleza? Professor Bruno Marinho aqui falando para mais uma aula. E nessa aula eu quero compartilhar um passo a passo simples para você aprender de uma vez por todas, escolher o produto correto para você trabalhar no Google Ads e não ficar no prejuízo. A escolha é tudo e fundamental para o seu sucesso no Google Ads. Mas antes dessa aula começar, se você já não é inscrito aqui no meu canal, se inscreva-se para não perder nenhuma novidade e já chega deixando o seu like. Porque nessa aula eu quero te ensinar de fato a escolher o produto correto. E como eu iniciei essa aula, o valor da comissão é fundamental para a escolha de um produto para você trabalhar no Google Ads. Eu recomendo produtos que te pagam acima de R$100 de comissão. O segundo pré-requisito para escolher um produto para trabalhar com o Google Ads é se o produtor do produto tem uma equipe de recuperação de boletos. Se não tiver nem adianta você trabalhar, é perca de tempo. É perca de tempo. Se não tiver uma equipe, não, 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 você vai estar rasgando dinheiro. Por quê? Porque você precisa trabalhar em parceria com o produtor e essa parceria precisa render para você. Você não vai pôr dinheiro em um lugar que não tem uma equipe de call center para poder recuperar o boleto, seja um boleto que está vencendo, seja um boleto que já está vencido, seja um boleto que acabou de ser impresso. O produtor tem que ter uma equipe que vai ligar e falar, oi, tudo bem, fulano? Eu vi que você gerou um boleto bancário. Ó, você vai pagar esse boleto? O boleto vai vencer na data tal. Tá bom essa data? Tem que ter uma equipe que faça essa recuperação. De carrinho abandonado, a pessoa preencheu todos os dados do check-out. Sem querer, a mulher dele chamou ou aconteceu alguma coisa, a filha dele caiu, sei lá o que aconteceu, ele teve que fechar o computador ou ele fechou a aba do celular e não comprou. Então tem que ter também uma equipe entrando em contato. Ó, fulano, tudo bem? Eu vi que você estava quase concluindo a compra aqui, só que desistiu. O que aconteceu? Tem que ter essa equipe. A mesma coisa com cartão recusado. Tem que ter uma equipe para recuperar esse cartão recusado, esse cartão cancelado. Enfim, você tem que trabalhar com um produtor que tenha essa equipe, que faça a recuperação para você de boletos e cartões. Se esse produtor não tiver uma equipe, o mínimo que ele pode fornecer para você é os dados dos seus clientes, os dados dos clientes que você fez a venda. Ele tem que habilitar na plataforma, seja na Monetizze, no Hotmart, na Bripe, ele tem que passar esses dados para você. Já que ele não tem uma equipe, pô, você vai trabalhar para poder recuperar essas vendas. Então é fundamental que você escolha, primeiro, um produto que pague acima de R$100,00 e segundo, um produto que tenha uma equipe de recuperação, cartão e boleto. Se não, é jogar dinheiro no lixo. Não joga dinheiro no lixo, tá? É a mesma coisa que comprar cursos dos gurus de marketing e tal. Não, não faça isso. Então você precisa ter um produto que pague acima de R$100,00 e que esse produtor tenha uma equipe de recuperação. Terceiro item, que também é fundamental. Esse produtor que você vai trabalhar em parceria, precisa fornecer materiais de vendas para você. Seja parte de pre-sell, scripts, seja imagens para anúncios, tanto na rede de display, quanto no Facebook, precisa para modelos de anúncios para a rede de pesquisa no Google Ads. Ele precisa fornecer informações para você sobre o público, ele precisa te dar materiais de venda, tá? É a mesma coisa que você ir trabalhar na empresa do Joãozinho, o Joãozinho não te dá nem um catálogo para você, nem uma amostra do produto para você trabalhar. Então eu não tenho como trabalhar, tem muitos outros produtores. Então amor ao próximo. Próximo produtor, vem, vem. Não, não dá nem para começar para trabalhar se o produtor não oferecer materiais de vendas. Quarto passo para você escolher um produto bom. Um produtor tem que ter um gerente à sua disposição. Isso mesmo, tem que ter um gerente à sua disposição. Afinal, você está investindo dinheiro na empresa dele. No mínimo que ele precisa ter é um gerente que possa esclarecer as suas dúvidas. É o mínimo que ele possa oferecer para você. Quinto item, página de vendas. A página de vendas tem que ter um bom marketing. Não pode ter erros de português. Tem que cumprir o que promete o produto. Tem que ter um bom marketing, tá? Não é tão importante quanto os itens que eu comentei anteriormente. Principalmente a equipe de recuperação. Tem alguns produtores que não tem uma página tão boa, mas tem uma excelente equipe. Então vale a pena. Então você não precisa se apegar tanto ao item de marketing da página de vendas. E sim a se o produto cumpre o que é prometido. E o sexto e último critério importante para você escolher um bom produto é se esse produtor que você vai escolher o produto tem uma esteira de vendas. O que é uma esteira de vendas? Além dele recuperar as vendas para você como afiliado, ele precisa ter uma equipe de pós-venda. O que é uma equipe de pós-venda? Por exemplo, o cliente comprou essa lâmpada. A equipe do produtor entrou em contato e ofereceu, por exemplo, uma extensão. Isso vai turbinar os seus lucros. Então esse produtor, essa empresa que você vai trabalhar, precisa estar constantemente oferecendo outros produtos. E esses produtos estão cadastrados na plataforma que você é afiliado para você lucrar com a afiliação global. Então, por exemplo, se você vendeu essa lâmpada e o produtor ofereceu depois essa extensão, mesmo que você não é afiliado dessa extensão, você vai ganhar porque isso se chama afiliação global. Todas as plataformas do mercado têm essa opção. Então você precisa trabalhar com um produtor que ofereça upsell. Esse upsell vai te incentivar para você pôr mais dinheiro em tráfego no Google Ads para poder vender o produto dele. Então é fundamental você seguir esses seis critérios que eu compartilhei nesse vídeo. Se você ainda não sabe qual produto trabalhar, eu recomendo para você trabalhar com produtos físicos do que trabalhar com produto digital. Por que que eu pessoalmente gosto de trabalhar com produto físico e não produto digital? Porque o produto físico tem muito menos objeção do que o produto digital. A pessoa vai segurar o produto físico. Enquanto o produto digital, a pessoa não vai segurar. É um produto tangível. Lógico, tem o conhecimento, tem a transformação. Só que é raro esses casos. Infelizmente, a maioria das pessoas não querem ler um e-book até o final, elas não querem assistir um curso até o final. Eu compro mim mesmo, tá? Eu comprei vários cursos aqui. Tem cursos que eu só abri até a terceira aula. Eu pedi um reembolso? Não, não pedi porque eu até conheço produtor, outros. Eu até tenho uma empatia pela pessoa que realmente desenvolveu o conteúdo. Eu vou ver depois no futuro, quem sabe? Claro, né? Mas tem gente que não, não quer nem saber disso. Já vai lá e pede um reembolso. Então você investiu em tráfico e perdeu depois no reembolso. Então eu prefiro trabalhar com produto físico. Eu comecei a ganhar mais dinheiro nesse mercado quando eu fui só produto físico. Eu não trabalho com produto digital, eu não trabalho com lançamento. Não tô no mercado digital. Sou no mercado de produto físico como afiliado. Foi isso que me deu a minha liberdade financeira e é isso que eu recomendo pra você. Eu não trabalho com cursos de manutenção, cursos daquilo. Não, só trabalho com produto físico. Só compra e vende. É isso que funciona pra mim e é isso que tem me dado resultado e é isso que eu recomendo pra você. E se você quer conhecer bons produtos pra você divulgar como afiliado, eu recomendo que você conheça a Ikep Suplementos. A Ikep Suplementos, sem dúvida, é a locomotiva do mercado de afiliados no nicho de suplementos. E tem produtos que te pagam mais de 100 reais de comissão. Se você quer se tornar afiliado da Ikep Suplementos, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link direto para o WhatsApp do gerente, onde você vai poder trocar uma ideia, pegar os links de afiliados de centenas de produtos que a Ikep Suplementos oferece. E o meu objetivo aqui nessa aula foi compartilhar essa minha visão pra você entender esses seis critérios e escolher um produto correto pra que você realmente tenha resultados e venda todos os dias como afiliado no Google Ads. Sem dúvida, o Google Ads é a melhor e mais completa ferramenta de tráfego pago pra você que tá iniciando no mercado de afiliados. Inclusive, vou deixar aqui também na descrição desse vídeo um curso completo de Google Ads, uma playlist pra você maratonar e aprender de uma a duas por todas a criar anúncios de maneira profissional na plataforma do Google Ads. E a gente se vê na próxima aula. Um grande abraço e até mais! Um grande abraço e até mais!